Eita gente boa, vamos dar uma voltinha aqui Pro dentro de São Vicente, né? Pra você também Se atualizar por outras ruas Olha que legal Subindo aqui Direção a feira Como é que tá agora Que agora são 9 horas e 14 minutos Olha como é que tá aí Avaliada aí Dá um somzinho É como quem vê uma flor No inverno ou no verão Só que eu amar É cultivar uma paixão É como quem vê uma flor No inverno ou no verão É como quem vê uma flor Derumando a flor Aí É como quem vê uma flor É como quem vê uma flor É como quem vê uma flor E eu que vou me fazer uma flor Fazendo tudo uma coisa em seu coração Se você não me quer Tenho direito e eu lido a razão Uma prática de amor Não merece nesse mundo ter perdão É bom que pene pra saber se arrepender Antes do amor morrer por causa de ilusão Penta a capela É bom que pene pra saber se arrepender Antes do amor morrer por causa de ilusão E descendo Vendo ao correio Ali tá a casa dele Porque a Jimmy canta Tem reforma O Brasil Preto Vai Lima Ambos Ferrando o Lero Raimundo do Fogão Já tá Indo embora No expediente dele Eu vim aqui pra relever a minha terra Eu quero dizer que eu nasci e me tirei Itapete, Cidade e Riturã Na terra de moça bacana Aqui tem quase o seu caminho Itapete, Cidade e Riturã Na terra de moça bacana Aqui tem quase o seu caminho Da criança eu deixei o meu carro Me acabei de caminhão E fui pra terra da garota A grande é boa Mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente É aqui de Itapete Hoje não teve peixe na venda É, o Ronaldo hoje não achou peixe Não Itapete, Cidade e Riturã Na terra de moça bacana Aqui tem quase o seu caminho Itapete, Cidade e Riturã Na terra de moça bacana Aqui tem quase o seu caminho Sou filho próprio Mas não esqueço da gente Do poeta do retenho Aqui da vida de vaqueiro Estou afeto Por uma necessidade Mas a festa da saudade Não se compra com dinheiro Estou afeto Por uma necessidade Mas a festa da saudade Não se compra com dinheiro Vem aqui pra rever a minha terra Meu Deus é que eu nasci Meu que rei Itapete, Cidade e Riturã Na terra de moça bacana Que ainda quase só pra mim Itapete, Cidade e Riturã Na terra de moça bacana Que ainda quase só pra mim Tem um saudade Que me pega um potequim Grosa com Cedro Amorim Leonardo Bastião Eu não sei não Mas eu sou gente que mudou E aquele tempo passou Pra deixar a reportação Eu não sei não Mas eu sou gente que mudou E aquele tempo passou Pra deixar a reportação Olha aí 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 Todo esse barco Vem aqui pra rever a minha terra O que eu quero dizer é que eu nasci Meu que rei Itapete, Cidade e Riturã Na terra de moça bacana Que ainda quase só pra mim Itapete, Cidade e Riturã Na terra de moça bacana Que ainda quase só pra mim Então criança eu deixei o meu carrão Me acabei de caminhão E fui pra terra da galoa A gana é boa Mas a vida é boa E lá é muito de carente Da que de Itapete A gana é boa Mas a vida é boa E lá é muito de carente Da que de Itapete Ô mulher pra reformar essa Fica no jeito, meu irmão Ô mulher pra reformar Essa é a socorro Mas me escapa Vés do van Onde o sol Embava o manco Desse vir em canto e anis Onde o fim A mente extensa O tranque espelho Suspeito Repetindo o rosto Lembro Da minha pátria O Brasil Criei de lá na fazenda Da minha pátria A minha pátria A minha pátria A minha pátria A minha pátria É um casarão de piqueira Que estilam com o meio De atravessas, de comeiro Ensinhas, de peçada Ali Música Pronto, aqui a gente já A gente deu a volta Pelo centro ali, só no centro Agora Pegar uma saída pra ir embora Música Curtindo aqui a flor da malva Olha Eita, tá carregadinha, carregadinha Viu? Música Aqui é a ponte Na sutiã do centro Olha aqui Tá legal Só tá ruim porque ela tá invadindo o asfalto Mas A não ser Isso tá muito bom Música De noite Quando chovia De manhã Vem cedo eu ia Repara Se a barcaria Está bem Fá no curral Depois Reveia do jeito As cabras A luz de queiro Vem cá Vem cá E Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Se inscreva no canal.